Vamos tocar mais uma de Raul Seixas com parceria com Paulo Coelho e com um poema belíssimo no meio, acho que do Paulo também esse poema. Muito amigo, Paulo, né? Nosso. Nosso amigo, né? Mas, pô, amigão teu de anos, né? Paulo foi o meu primeiro diretor, né? Foi ele que me trouxe pra ver você. Isso. Ele era diretor daqueles shows da... Funarte. Da Funarte, né? Como é que era? Projeto Vitrine, que o Hermílio Belo de Carvalho bolou. E eu fazia um com o Sá Rodrigues Guarabira e acompanhava o Jorge Veiga com o mongol, dirigido pelo Paulo Coelho. Isso mesmo. Aí a gente via o show do mongol, mas você tava... A gente ficava te olhando lá atrás. Você tava lá atrás do violão, né? A gente ficava te olhando. Você já aparecia. Jorge Veiga. Eu perguntava, Jorge Veiga, qual é o tom dessa música? Rapaz, o tom é coisa de viado. Eu canto, tu vai atrás de mim. Treinei muito violão por causa do Jorge Veiga. Vamos tocar, então? Vamos. O Jorge, eu tive a última vez com ele, né? Ele tava bem assim, sabe? Tava com 94 anos. Tava fazendo 94 anos. Falei, pô, Jorge. Ele falou, ô, menino, como é? Não sei o teu nome não, mas eu te conheço, né? Diga, que idade você tá fazendo? Ele falou, 94. Ele falou, pô, você tá muito bem. Ele falou, sabe, meu avô? Tá muito melhor que eu. Ele com 94. Muito bom. Mas isso não tem nada a ver com a música do Raul. Não. Então, vamos lá, Raul Seixas. Água Viva? Água Viva. Teve até uma polêmica na hora de gravar esse negócio lá no teu estúdio, que a gente gravou naquele Letra Brasileira, sabe? O primeiro lá, o segundo, né? Que é assim, nessa fonte tá escondida, ele escreveu, o segredo dessa vida. E aí, na verdade, tá escondido, né? O segredo dessa vida. Mas acho que vale como liberdade poética. É. Às vezes eu canto assim, tá escondida a beleza dessa vida. Mas ele escreveu, nessa fonte tá escondida o segredo dessa vida. Canta errado mesmo. Canta, claro. Vambora, vambora. Eu conheço bem a fonte Que desce daquele monte Ainda que seja de noite Nessa fonte tá escondida O segredo dessa vida Ainda que seja de noite Eta fonte mais estranha Que desce pela montanha Ainda que seja de noite Sei que não podia ser mais bela Que os céus e a terra bebem dela Ainda que seja de noite Sei que são caudazosas as correntes Que regam céus e infernos Regam gentes Ainda que seja de noite Ainda que seja de noite Ainda que seja de noite Assim como todas as portas são diferentes Aparentemente todos os caminhos são diferentes Mas vão dar todos no mesmo lugar O caminho do fogo é a água Assim como o caminho do barco é o porto O caminho do sangue é o porto O caminho do risco é o sucesso Assim como o caminho do acaso é a sorte O caminho da dor é o caminho da dor O caminho da vida é a morte Nessa fonte está escondida Nessa fonte está escondida O segredo dessa vida Ainda que seja de noite Eita fonte mais estranha Eita fonte mais estranha Que desce pela montanha Ainda que seja de noite Sei que não podia ser mais bela Que os céus e a terra bebem dela Ainda que seja de noite Sei que são caudalosas as torrentes Que regam os céus e infernos Regam gentes Ainda que seja de noite 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 Ainda que seja de noite